Salve! Pra vocês que não tão sabendo aí, rolou esse final de semana a primeira etapa da primeira Copa Professor de Valorante. E basicamente é um campeonato aí que envolveu alunos aí do nosso curso, da nossa comunidade. Foi um campeonato misturado, os times foram feitos por sorteio em relação ao elo. Então todo time tem um diamante, tem um platina, tem um ouro, tem um prata. Pra que a gente pudesse manter aí os times equilibrados. E esse vídeo aqui envolve os melhores momentos do primeiro final de semana que tá envolvendo aí a fase de grupos e as semifinais. O vídeo dos highlights da final vai sair na semana que vem, depois da final que vai ser no próximo final de semana. A final vai ter um vídeo exclusivo aí pros highlights. E vai ser tudo streamado lá ao vivo na twitch.tv barro professor FPS, assim como foi esses jogos aí. Então se você quer conferir, já deixa seu follow lá pra não perder que tem dois times muito bons. E esse campe aí conta com a premiação de 250 reais pro time vencedor e mais um mouse M700 pro MVP. Então a premiação tá muito legal, a inscrição é gratuita, basta ser aluno do curso e ter a disposição pra jogar. E se você também quer entrar aí numa comunidade que a gente faz aulas aí de Valorante, a gente monta esses campeonatos, temos um grupo no Whatsapp, grupo no Telegram. O link pra que você possa acessar aí o meu site e conhecer o nosso curso, a nossa comunidade, tá aí na descrição e no comentário fixado. Bom, é isso, fique aí com os melhores e piores momentos da primeira Copa Professor de Valorante e até a próxima. E é isso, cara de entrar, hein? Eu quero bater um monte de dama, né? Nossa, o Pedro de Dragão tá muito cego, velho. Olha! Muito cego, velho. Muito afiado. Olha lá, sai o René aí, cara. Eita, até tirei da tela. Quando eu tirei, ele matou. E aí, só sobrou Stone of Jedi. Um sonho. E o jogo tá ficando difícil, hein? O jogo tá ficando difícil, lá vem. Matou. Matou. O moleque no seu chat, né? Não, entrei por medo de ser fraco demais pro cara, mas vendo essa série de jogadas que dava pra mim. Aí é foda, velho. Aí é foda. Não engano, mas aí... Os caras aí tão bem. E, ó, o chefe já consegue uma kill. Será que pega outra? Já consegue outra kill. E é tudo na mão do McKing, hein? Já pegou o primeiro, sabe onde tá o segundo. Vai bangar. Vem, Ana. Fleche. Nossa, vamos lá atrás dele, velho. Caralho. Entregadinha. Um round, hein? Olha, deu life pra ele, ó. Deu life pro homem. Mas o homem tá nas costas ali, ó. Não, homem, homem. Que eu digo homem a reina. Olha lá, ó. Chegou é, garoto? Que é? Que isso? Nossa, velho. Aí não poupa isso. Nooo... Meu Deus do céu. Meu pai do céu. Esse homem aí é o professor, pô. Louco. Ele que faz essas coisas. Os dois armados aí, ó. Vamos ver. Eita. Eita. Que briga de cego. Ah, aí sim. Eita. Nossa, velho. Carapo, que que é isso, mano? Tá doido. Toda vez que eu fico cego desse jeito aí, parece que eu tô atirando na lua. Não acerto ninguém, pô. Eu nunca acertei ninguém cego, cara. Game atani? Nossa senhora. O que é isso? Matou. Nossa, olha esse spray desse moleque, cara. Olha lá, agora os dois, eles se separaram, mas... Que é isso? Que é isso? Fala do menino. Você viu a barra do Legend? Não, é 2x1 pros caras, ó. Que que o seu Torreta tá atirando? Tá atirando, tá bugado na... E ele... Aqui? E bem, então, Mestre Sprinter. Que que o Torreta tá atirando? Ah lá, tá tomando tiro! Ihihihi! 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 Ah! Torreta... Torreta tá bem pelo estilo de inicial, filho. Morreu. Nossa! meu Deus cadê a bomba a bomba que isso é isso não entendi nada é esse é mas os outros dois e o localizando as portas lá longe foda e não tô cruzado de mira perdeu perdeu o round então cruzado de primeiro picou sozinho 2x1 nossa meu Deus que que é isso cara ai eu gosto velho da de choque faltando as smoke pô e restam 30 segundos nossa e esse after plant e esse after plant aí não tem como não tem que fazer olha olha mano não caralho velho vai fazer as galera de bochar legal ao som do cabeça de gelo olha a pedra muito viu 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 aí entrou e aí corre né e aí sensibilidade bem alta e aí cravou mais um só que os autos busca cabeças em velho e buscou mais uma highlight dele vem mais um que é isso que ele tá comendo que isso foi aí tá mesmo que foi isso nossa aqui na hora de velho a data que você viu o jogo começa o jogo forte né velho Olha lá! Olha lá! Olha lá! É, rapaz, eu tô achando que o novo meta é essa que a gente pop, hein! Morreu! Que isso! Toxer tá forte demais! Mentira! PELO DEUS! Ai! Mais um endereço! Mais um endereço! Mais um endereço! Você não matará meus aliados! Olha, já ressoou aqui! Nossa, Barretop! Nossa, eu coloquei na tela da Sage, mano! Ele tomou na porta e saiu, mano! Eita, a Sage tomou! A Sage tomou! A Sage tomou! A Sage tomou e já se pirou! Eita! 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 Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa! Nossa Senhora! Que mole Rony! Ah BTC não vai encerrado! Vou dar game! Nossa... Vai pro Highlight! Matou! Ehhh! Eee, 4k1 Round eco, já entrou todo mundo E o Amaterasu já pega E já farmou a vanda Eita, Amaterasu Eita, esse é bom Amaterasu Amaterasu vem Eita E ele vem pro ex O Charingan tá vendo não É O Charingan não tá sentindo Ah, agora viu Amaterasu Randão, randão da Amaterasu Olha aí O cara tem que chamar atenção Olha Olha Eee É ele Eu falei Eu falei Tá doido COD Assina meu pad O Iago Defusa nova tem que ir pra outro jogo Isso quer enrolando Eee 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 Obrigado.